Oi pessoal, hoje eu vou mostrar aqui como que eu faço para fazer a reprodução de forma manual. Primeiro eu utilizo aquele filme que a gente usa para proteger a comida, para proteger os alimentos. Eu coloco ele em uma vasilha e depois eu encho de água. Isso vai ajudar os ovos não ficarem grudando na bacia. Primeiro eu pego um macho e vou apertando de leve, lembrando a gente que isso é um trabalho assim, não pode ser com força. Vocês podem notar ali que saiu o sêmen do macho e a água ficou um pouquinho desbranquiçada. Depois eu pego a fêmea e faço o mesmo processo para tirar os ovos. Não precisa apertar com força, tem que segurar o peixe de maneira firme, mas não precisa apertar. A fêmea aqui que eu utilizei ela é pequena, mas como vocês podem ver ela está bem carregada. Também vocês podem perceber que os ovos não estão grudando, estão todos soltos. Se vocês fizerem isso em uma bacia sem o filme, eles vão grudar todos. Aí aqui eu vou passar para uma bacia, uma bacia vazia. Eu ponho a água em movimento e vou soltando. Isso vai ajudar os ovos ficarem dispersos. Se você fizer esse processo e tiver bem mais ovo do que isso daqui, você pode utilizar uma rede, colocar a rede dentro da bacia e fazer com que os ovos também fiquem mais espalhados ainda. Uma rede dentro vai criar mais espaço, mais pontos para os ovos grudarem. O processo basicamente é esse. Aí para concluir eu uso esse azul de metileno. Não precisa ser dessa marca. Eu utilizo uma gota para esse tanto de água. Essa minha bacia, ela cabe 12 litros de água cheia. Eu não estou usando nem um terço, nem um quarto. Talvez um quarto da capacidade dela. Deve estar aí no máximo com 3 litros. Aí eu coloco uma gota. Nem que ela estivesse cheia, eu colocaria também uma gota só. Eu dou uma misturada, né? A água fica bem azul. O azul de metileno, gente, ele vai clareando também com o passar dos dias. Isso aqui, vocês vão ver que até o ponto de eclosão, o dia que começa a eclosão, a água já vai estar bem mais transparente. Quem puder deixar na sombra, eu aconselho deixar na sombra. Aqui já no outro dia, é possível ver aí que os... Os ovos estão, na maioria, fecundados. Já começam a escurecer. Isso aqui é... Bem rápido, gente. Isso... No terceiro dia, vocês vão poder ver que eles estão bem pretinhos. Só que eu acho que eu não tenho essa filmagem. Eu já tenho a filmagem aqui já do dia da eclosão. Como eu falei, a água já está bem mais transparente. Ainda tem muitos que não eclodiram, né? Falta eclodir. Muito pouco não foi fecundado. Foi um aproveitamento bem satisfatório. Agora tem que aguardar a eclosão total. Aqui já é uma filmagem depois de retirar os peixes que... E todos os peixes que eclodiram. E... Já... É no momento que eles já começam a pedir por alimento também. Aqui de início, vocês podiam ver que eles ficam parados, né? Depois que começam a nadar é porque eles estão à procura de alimento. Tem ali um ou outro que está parado. Tem algum que está parado porque tem problema, né? Tem algum problema de formação. Tem peixe torto. Tem bastante peixe... É... Vocês podem ver que ainda vão ter que ser descartados. É... Eu vou tentar dar o foco aqui no peixe que tem um problema. Para vocês visualizarem melhor Olha lá, vocês podem ver que ele tem o corpo torto Ele está vivo Mas é um tipo de problema que ele não vai ter melhora Então esses peixinhos vão ter que ser descartados em algum momento Aqui já é no outro dia Vocês podem ver que a água vai ficando verde Filmando assim de longe, dá para ter uma ideia que tem bastante Aqui é a bacia onde eu vou fazer a seleção E aqui é para onde eu vou passar os peixes que eu aprovei Aqui, vocês podem ver, são os peixes que eu vou descartar Na seleção E aqui são os que eu aprovei Tem bem mais no descarte do que no aprovamento Eu poderia estar fazendo aí ao contrário Mas eu achei melhor fazer já de uma maneira um pouquinho mais rigorosa Para manter um padrão um pouquinho mais alto Já que é um vídeo de experiência Aqui são os aprovados E até a próxima E aí E aí